Estamos ao vivo e vamos passar algumas dicas para vocês Dicas sobre essa cidade linda de Aracaju Você que está pretendendo viajar para Aracaju conhecer Nós vamos fazer um voo Já decolando E a gente vai passar para vocês Um pouquinho dessa cidade Vou até ficar aqui na sombra, gente Porque muita gente quer viajar para Aracaju Quer comprar um pacote para conhecer Aracaju, Nordeste O que tem nessa cidade? O que a cidade pode oferecer? E as dicas para poder não se perder, enfim Primeiramente vamos falar aqui Um dos pontos principais da cidade É esse bairro aqui que o Doni está filmando Que seria a 3 de julho E eu boto aqui na sombra Porque eu estou no sol Vocês podem observar que tem uma ponte Essa ponte que liga Da 13 que vocês estão olhando Para o bairro Coroa do Meio Eu vou falar primeiro um pouquinho Do bairro 13 de julho Então vamos para lá um pouco Para 13 de julho Então esse vídeo é especialmente para você turista Que quer conhecer um pouco da cidade E ter oportunidade para Saber os pontos principais da cidade E tudo mais Então compartilha Marca aquela pessoa de São Paulo De outro estado De Minas Gerais Rio Grande do Sul Para a gente conhecer um pouquinho Essa cidade Então gente Nesse bairro aqui 13 de julho É considerado a zona Uma das Dos bairros nobres aqui da cidade Nós temos Supermercados Aqui estão os Muitos condomínios luxuosos Tem condomínios à venda Então Eu já ouvi falar Não tenho certeza Que tem apartamentos Até com preços equivalentes A Copacabana Então É uma região muito valorizada aqui Que seria A 13 de julho E aí Gente Logo O centro da cidade De Aracaju Ele iria Estendendo aqui Caminhando pela beira Do rio Aqui é o rio Sergipe Aí lá na frente Tem uma curva Numa ponta Que a gente chama Aquela curva do iate E aí Seguindo a venda direto Vai no centro da cidade É lá que é o comércio Do centro da cidade Onde você vai encontrar O mercado As zonas turísticas Na área do centro O artesanato Seis de pano De outra cidade E tudo mais Vale ressaltar Pessoal Que depois eu vou fazer Um voo lá na região Do mercado Para conhecer um pouco Mais dessa área Então voltando aqui A 13 de julho Nós temos A praia formosa Logo aqui à frente Vocês podem observar Tem uma praia ali Só que essa praia Infelizmente é poluída Mas tem um calçadão bonito De passeio Bacana para tirar fotos Passeio com a família Voltando aqui Gente Nós temos Outra parte do calçadão Que é cercada Por esse mangue aqui Bacana Onde as pessoas Fazem caminhadas aqui É muito legal Muito interessante Vou até aproveitar Para tirar uma foto Daqui Tem um tempinho Que eu não tiro foto Eu vou começar A falar mais Sobre os pontos turísticos Da cidade de Aracaju Tirar o foco Do drone Porque hoje Todo mundo tem drone Né gente Mas aproveitar A ferramenta do drone Para poder falar Um pouquinho Da nossa cidade E tudo mais Nós estamos ao vivo Gente Confirmando aqui Nós estamos ao vivo Opa Bem Eu vou continuar Como se fosse transmitindo Ao vivo Porque eu não tenho certeza Se eu estou ao vivo Mas De qualquer forma Vamos continuar a transmissão Então gente Aqui está aqui O bairro da Rio de Julho Tem aqui a avenida A principal avenida Beira Mar Uns prédios aqui Bacana E tal E logo aqui Voltando Você vai ter um parque Vamos até o parque Antes de ir para a Coroa do Meio Antes de passar a ponte Vamos seguir Vou tirar outra foto aqui Linda né É bem bacana Então vamos seguindo aqui Em direção A O parque É Porque passando aqui Essa obra até que Já tem Um tempinho que foi feita Mas foi reformada aqui Essa área aqui da cidade Ficou muito bonita Né Com os carrinhos aqui E tal Mas vamos agora Direção ao parque Indo aqui direto Gente Vai dar na praia Também Né Mas a gente chama Que a gente vai para a praia Por dentro Que chama né Deixa eu ajeitar aqui Vai dar na praia E passa Pelo parque aqui É o parque Augusto Franca aqui? Parque da sementeira né É um parque muito bacana A galera vem aqui Pra poder Caminhar Passear É muito bacana Aqui gente Esse é o Aracajum Agora tá vendo aqui Pra você se localizar Tá vendo essa entrada aqui Do parque? Você entrando aqui A direita Aqui a avenida Você turista Seja sempre bem vindo Aqui Os Aracajuanos Aqui de portas abertas Entendeu? Pode conhecer A nossa cidade Você entrando aqui Vai dar um shopping Jardins Olha o shopping lá na frente É um dos principais Shoppings aqui Shopping Jardins Aqui o Shopping Jardins Né? Logo à frente Pode aqui Quase no centro da tela Aqui à direita Tem o Shopping Jardins Aqui tem um parque Né? Muito bacana É lindo A cidade é muito bonita E ela é Abraçada pelo Rio Né? Aqui é muito show Agora voltando aqui Gente Ó indo direto Lembrando aqui pessoal Indo aqui direto Vai dar na praia Pode ir direto Vai ficar Nos arcos da orla Lembrando Passando pela 13 e tal Agora eu vou dar uma dica bacana aqui Passando aqui Fiquei em todo o bairro Nobre aqui Da cidade de Aracajú É Eu acho que lá por dentro Tem o Ibis e tal Mas Aqui na Na costa da 13 O único hotel que tem aqui Que eu tenho uma dica de hotel Muito show Ah deixa eu tirar uma foto aqui A gente vai voando Tirando fotos Muito bonita a cidade Então Passando essa ponte aqui Da Coroa do Meio Vai pro bairro Coroa do Meio Olha o que a gente encontra aqui Gente O Shopping Rio Mar Então o Shopping Rio Mar É aqui na Coroa do Meio E aqui ao lado Vocês podem perceber É um hotel Quality Então você quer ir pra um hotel Show de bola Já do lado de um shopping Esse shopping é considerado Um shopping elitizado Assim uma coisa bem É Os dois shoppings são maravilhosos Mas cada um tem um gosto Né Um gosta mais do shopping Rio Mar Os jardins Né Eu particularmente Eu gosto mais do Rio Mar Pra passar com a família Mais tranquilo Mas compras mesmo Bacana Os dois são bons Mas o jardins tem mais Mais lojas Acredito eu Desculpe se eu estiver Desenganado E aqui no bairro Coroa do Meio Eu vou seguindo aqui Aproveitando o voo Ah Deixa eu tirar uma foto aqui Porque essa foto é histórica Eu tô com esse projeto De fazer vídeos turísticos Claro que eu não sou formado Em turismo em nada Mas sou um sejipano Sou um aracajuano Que gostaria muito De vender A imagem positiva Da sua cidade Divulgar Né Então olha a dica bacana Esse hotel aqui O quarto É do lado do shopping É perto do centro Vocês podem ver Vai pro centro E aqui direto nessa avenida Passando o shopping Ó Você vai cruzar o bairro Coroa do Meio E vai para as praias De Aracajú Vocês vão conhecendo Várias praias Vai pra praia Que começa lá no farol Acredito eu É Essa praia do farol Ela é É perigosa Para tomar banho Vem gente Mas tem uns barzinhos bacanas Aí você vai subindo Vai até os arcos Aí vai seguindo Aruana Enfim Várias outras praias Aqui Essa avenida aqui Deixa eu ir pra cá Para pegar o sinal Isso Eu tô longe daqui Vem gente Tem só alguns minutos De voo E eu vou mostrar pra vocês Então turista Passou o shopping Rio Mar Olha tem posto de gasolina E tudo Indo pra que Essa direção É que é A Orla Que tem as Vários hotéis Eu vou fazer outro voo Lá outro dia Me lembrem Pra poder conhecer Essa região lá da Orla Também Aracajú É uma cidade pequena Você vê que Do centro O centro é pra cá Vou virar aqui Do centro Tá vendo a 13 Lembra que eu falei No início do vídeo Virando aquela ponta ali Indo direto ao centro Do centro Contornando aqui Passando por aqui Passando por essa ponte Tchá 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 Indo para os hotéis Não é tão distante Aquilo que é 20 minutos No máximo E outro O trânsito bacana Claro Fora o horário de pico E é uma coisa Fantástica a cidade Depois eu vou fazer Um outro voo aqui Que a gente chama Barra Que é a Talaia Nova Aqui é uma região Muito bonita Do meio de praias Bacana mesmo Então gente Olha Divulguem isso aí Para os turistas Para a gente Fazer aqui Essa divulgação Nessa cidade Eu vou fazer vários voos Vários mesmo Falando nessa cidade Olha Vou pra cá Eu vou baixando aqui Eu estou com pouco tempo De voo E vou dar uma última dica Tem vários lugares Bacanas para você comer Almoçar e tal Mas tem um barzinho Aqui escondido Aqui na Coroa do Meio Olha turista Pegando a avenida Aqui virando a direita Tem um bar Que bacana Um restaurante Que você come aqui Do lado desse rio Aqui lindo Aqui direto Não sei se dá para ver Aqui pronto É show de bola Gente É muito legal É uma região Tranquila Deixa eu voltar um pouquinho Aqui que o sinal Está O sinal Está Isso Voltar aqui Vamos voltar Porque o sinal Está pesado Vamos para Opa Eu estou indo agora Pelo mapa Porque pela transmissão Da câmera O meu não está dando legal Eu sei que ao vivo Às vezes fica legal Pronto Isso é normal Por causa das interferências Aqui Viu gente Mas é totalmente seguro Viu gente Voltando aqui De onde eu vim Passando aqui Pelo shopping Passando pelo shopping Então Voltando aqui Lembrando que tem Um shopping Rio Mar Aí tem esse hotel Quality Que é do Hotel aqui Show de bola É muito legal Aí tem a ponte Tem a 13 de julho E aí você vem para cá Passou a ponte Virou aqui À esquerda Aí segue essa rua Logo aqui Do lado do parque Vai lá no shopping Jardins Outro shopping Show de bola Tudo pertinho do outro Então o turista Pode conhecer um pouco Se não gostar de praia Pode conhecer um pouco O parque A 13 é bacana Eu estou com pouco Tempo de voo Gente Mas depois eu quero Voar mais um pouco E falar um pouco De outras regiões Da cidade Tira sua dúvida Sobre a cidade De Aracaju Qual a região Que você gostaria Que a gente voasse E a gente vai fazer Esse voo Bacana O shopping Mata está fazendo Uma reforma E vai ficar Show de bola Pessoal Quem nunca Ouviu falar Da árvore Da Energiza Que a árvore de Natal De Aracaju Foi considerada Uma das mais altas Do mundo Não Não a primeira Mas foi uma das E ela ficava aqui Na cura do meio Nessa região aqui Essa região Ainda não está Habitada Eu acho que Se eu não me acredito Eu Ela é Protegida É uma área Bacana aqui Pouco explorada Então a árvore Ficava Aqui Nessa região Daqui Voltando Que temos Quatro minutos De voo Aqui onde tem O show Gente Olha Em frente ao Shopping Rio Mar Esses shows Que tem de Axé E tal De Sertanejo É aqui Nessa área Daqui Ok Então lembrando Coroa do Meio A área dos shows Aqui em frente ao Shopping Rio Mar Os turistas Não se perderem Ok Voltando Para o nosso Campo de Pouso Atenção Volta Aqui Eu estou Perdido Não estou Não 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 Pode Está Passando Pela Ponte Eu já estou Avistando Ele Ah Estou Aqui Próximo Galera Então espero Que vocês tenham Gostado Compartilhem Esse vídeo Nós vamos Fazer uma Sequência De vídeos Tanto Para a Transmissão Ao vivo No Facebook Como para o Youtube Para falar Um pouco Da nossa cidade Nessa nova Temporada De vlogs Opa Estou escutando O barulho dele Não estou Vendo ele O sol Está Pancado Mas vamos lá Eu estou Me vendo No vídeo Mas não estou Vendo o drone Agora estou Vendo ele Eu estou Bem aqui Fazendo Essa transmissão Ao vivo Então obrigado Ao teu Quality Parabéns Obrigado ao Shopping Rio Eles não estão Patrocinando Diretamente Mas deixaram Decolar Aqui Do estacionamento Sempre com Muita segurança Um drone Homologado Registrado Com muita Segurança Para vocês Obrigado Por acompanhar Nosso vlog Compartilhe Curta E acompanhe Nesse novo Projeto Porque Aracajú É uma das Cidades Mais bonitas Do Nordeste Todas são Mas Aracajú Claro Eu sou Segipano Eu adoro Aracajú E aí Gente Compartilha Show de bola Terminando A transmissão Mostra Aracajú Para quem merece Viu gente Opa Valeu Tchau 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 Tchau